Estamos trabalhando com dois departamentos, focados no processamento de alimentos, abordando os aspectos de engenharia do processo, as tecnologias de transformação das matérias-primas, com também abordagem nas ciências e nos aspectos nutricionais dos alimentos. Nós temos aproximadamente 700 alunos de graduação e 500 alunos de pós-graduação e um corpo docente de aproximadamente 50 professores. Temos quatro programas de pós-graduação. Temos em torno de 40 laboratórios de pesquisa nessas diferentes áreas de engenharia, de ciências, de tecnologia e de nutrição. Toda a parte de aspectos nutricionais, avaliação de consumidores, parte de ciências de alimentos, toda a parte analítica, microbiologia, segurança alimentar. Seriam vários tipos de pesquisa dentro dessas diferentes áreas. Uma pesquisa de grande impacto desenvolvida na FEA foi a patente de redução de gordura trans. Isso nos dá tanto uma parte de integração com a indústria, como de licenciamento de patentes que trazem orçamentos, que trazem verbras para a universidade. As pesquisas são voltadas para resolver problemas da sociedade. Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto